Do berço à sepultura, as lágrimas acontecem. Não se pode negar a existência do pranto. Eu não sei os motivos das suas lágrimas, mas oro para que você aprenda, como eu tenho aprendido, a entender que Deus não despreza lágrimas sinceras aos pés de Cristo. Deus as vê, recolhe-as no odre dele, as registra no livro da vida, as guarda no memorial eterno e no final. Quando o rei Jesus vier, majestoso, em glória, ele mesmo as enxugará. Aleluias! Creia, lágrimas são só para esta vida. É em direção aos quebrantados e contritos de espírito que o rei Jesus se inclina para ouvir e consolar. Assim diz o Senhor, e Deus não parará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4.